Olá, lojistas! Eu sou Estela Takashi, arquiteta de varejo, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre como atrair através da sua vitrine, como chamar a atenção dos seus clientes, né, passantes na frente ali da tua loja, de forma que eles parem e olhem a tua vitrine. Então, eu vou dar algumas dicas, tá? A vitrine, resumidamente, ela consiste em três partes. A estrutura, a exposição e a comunicação. A estrutura, como o nome já diz, é a parte mais física. Então, é a parte da cobertura, ou melhor, da iluminação, a parte do fechamento, o vidro, se ela tem ou não uma plataforma. Então, resumindo aí rapidinho essa estrutura. A parte da exposição, que é a principal, aí entra os manequins, os objetos ou expositores na qual você vai apoiar os seus produtos, né? Então, isso é o mais importante. E a parte da comunicação, que pode ser adesivo, pode ser cores, ou pode ser também, que na verdade é fundamental, vocês não podem esquecer dos preços, tá gente? Isso é importantíssimo. Mas vamos voltar no principal, que é a parte da exposição. Bom, a exposição, então, do produto, ela tem que ser muito bem pensada, de forma que ela fique exposta no ângulo de visão do teu cliente. Então, você pode pensar ali, se for uma loja de roupa, os manequins, eles têm que, então, estar posicionados, posicionados, de forma que a hora que a pessoa passe por frente, na frente da vitrine, ele consiga visualizar o maior número de itens possível. Que pode entrar também, não só as peças, mas acessórios, como cinto, bolsa, colares, que pode ser da tua loja ou pode ser de parceiros. Ó, fica a dica. E também, você pode expor outros tipos de produto. Sempre lembrando que esses produtos, eles têm que estar na altura do ângulo de visão ali de quem está passando na frente da loja, tá? E aí entra um outro quesito, que é a criatividade. É aí que você vai se diferenciar do teu concorrente. É o jeito que você vai expor, que você vai montar a tua vitrine, que vai fazer com que as pessoas parem pra dar atenção pra ela. Então, aí fica a dica. Seja criativo. Na internet tem um monte de ideia legal que você pode aí buscar e dar uma melhorada, uma revolucionada aí na sua vitrine.